E agora a gente fala de comemoração. Nessa semana, o presidente Prudente completa 100 anos. Nós vamos mostrar aqui no SBT Interior reportagens especiais para contar a história da principal cidade do Oeste Paulista. Acompanhe hoje como tudo começou na década de 10. Essas avenidas já testemunharam muitas histórias. Afinal, são 100 anos para contar. Duas delas representam o nascimento de presidente Prudente. Uma leva o nome do coronel José Soares Marcondes. Outra, Manuel Goulart, pai de Francisco de Paula Goulart, desbravador que chegou a Sorocabana com a promessa de colonizar esse pedaço de chão. Ele realmente era um colonizador. As terras não eram dele. Ele queria abrir a cidade, ele queria colonizar. Esse era o sentido verdadeiro dele. Neta do fundador Goulart, Vera conviveu com o avô até os 18 anos. Francisco de Paula Goulart chegou aqui no começo do século passado, dois anos antes do coronel Marcondes. O sonho de expandir novas terras pelo interior de São Paulo era comum entre eles. adversários na política travaram disputas acaloradas por ideais diferentes. E isso ajudou a erguer a cidade e ficou de herança como um marco do crescimento acelerado. O Goulart fez todo um esforço para que a Prudente tivesse toda uma administração, desde a criação da prefeitura, do fórum, da Santa Casa, até 1925. O coronel Marcondes, por sua vez, ele era um grande... A gente, há tempos atrás, a gente falava, poxa, é um aventureiro. Hoje nós falamos que é um empreendedor. Realmente ele foi empreendedor porque ele ia conseguindo, através de concessões, ele fundou praticamente Bernardes, Tupi Paulista, Alfredo Marcondes. Então, ele, na região, foi aquele empreendedor que a Alta Sorocabana precisava dele. Coronel Marcondes pisou em solo prudentino junto com os trilhos da ferrovia instalada em 1919. Daí em diante, uma nova era estava para começar. A estrada de ferro Sorocabana era uma divisa de territórios. À direita, a Vila Marcondes. À esquerda, as terras de Coronel Goulart. Mas o que parecia ser uma fronteira entre rivais se transformou na principal ligação para o desenvolvimento da cidade. Tudo que tinha aqui tinha que ser transportado. E a ferrovia foi o transporte, o meio de transporte que dava vazão a toda a produção daqui, né? A Mariângela é viúva de um dos netos do Coronel Marcondes. Aos 81 anos, é testemunha do progresso de presidente Prudente. Mostra com orgulho a foto preferida. Essa ainda criança, com as obras da construção da Catedral de São Sebastião ao fundo. Aqui do lado da igreja, onde a escola era sítio, minha casa era no fim da rua, depois da prefeitura. Tinha a prefeitura na esquina da minha casa e acabava. Em meio a tantas imagens, saudades da infância e juventude, a Vera mesmo não esquece das épocas memoráveis da adolescência, quando Prudente ainda era cidade pequena. A minha adolescência foi maravilhosa aqui, aquela época do auge dos anos 60, 70, né? A minha adolescência foi um esplendor. Pra mim, Prudente, é sol, é alegria e é uma boa vivência. Como diz um trecho do hino municipal, cresceu, cresceu demais e tão menina, orgulho dessa gente prudentina. Foi um crescimento, assim, muito rápido e muito grande, né? Porque acho que nenhuma cidade cresceu com a rapidez de Prudente. Com o passar dos anos, vários outros nomes e lideranças contribuíram para transformar a cidade, que virou referência regional e trouxe gente de todo canto, atraída por emprego e qualidade de vida. Veio muita gente de fora, empresários, tudo isso aí, e esse mundo empresarial, né? Modificou realmente Prudente. Hoje é uma outra cidade completamente diferente. Tem muitos empresários, empresários que não têm indústria, mas têm serviços. Hoje, Presidente e Prudente é uma cidade localizada aqui do Oeste Paulista, né? De serviços. Cem anos que renderam o desenvolvimento e a bagagem carregada de histórias. Pioneiros imortalizados nas principais avenidas, que serão ainda caminho para outras centenas de recordações. Os dois países. Os dois países. Legenda Adriana Zanotto